entoados com couro. Centenas de manifestantes protestaram contra a Vale em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eles pedem que as autoridades políticas revejam as leis, para que tragédias como a de Brumadinho e de Mariana não voltem a acontecer. Nós vamos todo dia amanhecer com 110, 115, 120. Olha que o senhor pisou na lama, está levando. Vão representar a gente. Eu quero ver se fosse um filho de vocês, um parede de vocês que estivesse soterrado. Vocês não iam pisar essa lama e levar ela para dentro. Nós somos todos nós. Nós estamos aqui lutando por todo tipo de vida. Seja específico, seja animal, seja humano, seja planeta, seja rio. Está no momento de a gente transformar o luto em luta. Na ocasião, os nomes das pessoas mortas na tragédia foram citados como forma de homenagem. 77 deputados estaduais tomaram posse de seus cargos nesta sexta-feira. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na capital. Hoje, também foi realizada a eleição do presidente da casa e feita a composição da mesa. A CIDADE NO BRASIL